Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal de José. Um agradecimento especial às pessoas que participaram ontem da nossa live com o Ciro Gomes. Estou tentando trazer outras pessoas também importantes para apontar caminhos, fazer críticas e cada vez mais a gente está precisando de apontar caminhos e horizontes para o nosso país. Porque as coisas estão ficando cada vez mais complicadas como nenhuma pessoa do campo do direito havia imaginado. E é muito importante que a gente esteja atento aos sinais para que a coisa não desande de uma vez por todas. E aí nós, da sociedade de uma maneira geral, a gente tem que cobrar das autoridades, das pessoas que comandam a República do ponto de vista institucional, para que tome as medidas mais enérgicas e de uma forma instantânea. E eu me refiro aí a um pedido de abertura, de impeachment do presidente da República, que está cada vez mais se colocando numa rota de colisão, uma rota de constrangimento dos poderes, insuflando ou sendo insuflado por pessoas que são terroristas, porque eles estão querendo quebrar a ordem institucional, então é necessário que muitas coisas sejam feitas. Bom, se você chegou agora, se inscreva aqui conosco aqui, porque cada vez mais a gente vai precisar de reverberar algumas ideias, alguns alertas e algumas observações. Vamos ver aqui se eu estou exagerando. Em primeiro lugar, eu já tinha até preparado um videozinho para conversar com vocês, enfim, para trocar algumas ideias ainda sobre o dia de ontem, o dia das operações da Polícia Federal. Mas aí eu me deparei com essa fala ameaçadora, essa entrevista, esse monólogo, porque o presidente não aceita perguntas, e foi um texto que deveria entrar para a história da República Brasileira como o dia do ultimato, onde o Bolsonaro fez esse tipo de fala. Vamos ver. Então, gente, ele vai falando várias vezes, ele vai dizendo várias vezes que querem transformar ele num ditador e tal, 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 tal. É difícil selecionar as falas aqui, porque no conjunto da obra são várias ameaças. Vamos ver se eu pego mais um trecho aqui. Vamos lá. ...que as autoridades também querem isso daí. ...que as autoridades também querem isso daí. ...acabou a entrevista aí. ... Ele não respondeu pergunta nenhuma, uma, ele fez ali várias ameaças, algumas veladas, outras nem tanto. Ele citou o ministro Celso de Mello. Gente, foi um show de horrores. Agora, o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, participou ontem da live do terror. A live do terror foi essa aqui, onde apareceu o guru dessa gente toda, que fica estimulando, não o combate de ideias, mas a destruição de pessoas. E a gente vai ver as repercussões e o que isso acaba acarretando. Olha o que disse o guru do presidente da República e dos seus familiares e dessas pessoas que estão sendo objeto de investigação. Vamos lá. Você entende o tamanho dessa perversão? Essa gente não deveria ter o direito de abrir a boca. Para mim, esse senhor Alexandre de Moraes tem que ser posto na cadeia e não ter o direito de falar. Está certo? Olha, eu sou a favor da pena de morte para esses casos. Porque isso aí é uma perversão. Então, com base nessa perversão, já se mataram milhões e milhões e milhões de pessoas. Bom, então, é assim uma confusão. Eles dizem que o Supremo Tribunal Federal está conectado com o Foro de São Paulo. O Eduardo Bolsonaro disse que não é que nós vamos, podemos ter uma ruptura institucional. Nós vamos ter uma ruptura institucional. E quando isso acontecer, muita gente vai chamar o Bolsonaro de ditador. Isso aí é palavras ditas por uma pessoa que é um parlamentar da República. e o que fará Rodrigo Maia, o que fará Davi Alcolumbre diante desse tipo de afirmação e qual será o comportamento das instituições. O Procurador-Geral da República, gente, para quem não conhece muito como é que funciona a história, ele é o homem que representa, no seu mais alto posto, o Ministério Público. E o que é o Ministério Público? Nós temos três poderes. O Legislativo, Executivo e Judiciário. O Ministério Público é uma instituição que está a parte desses três poderes, não está vinculado a nenhum desses três poderes. Muita gente chama o Ministério Público de quarto poder. E a função dele é proteger a sociedade, resguardar o Estado Democrático de Direito, ser o fiscal das leis, de uma maneira geral. E uma das atribuições do Ministério Público é ser o fiscal da atividade policial. O Procurador-Geral da República, ao invés de estar preocupado com as agressões à República, às instituições e às pessoas, ele simplesmente achou que não tinha problema nenhum as coisas que estão sendo orquestradas há muito tempo no Brasil e o tipo de coisa que é utilizado, como essa do Olavo de Carvalho, que fala isso com toda desenvoltura, dizendo que o ministro do Supremo Tribunal Federal tinha que ser morto, tinha que ser condenado à morte, ele diz isso porque ele se abriga nos Estados Unidos e o direito brasileiro não o alcança por lá. Então ele fica cometendo esse tipo de crimes contra a honra, tipo de estimulação, ameaças ao ministro, que não deve ser entendida sob o ponto de vista pessoal. E o Supremo Tribunal Federal certamente vai ter que dar uma atenção a esse assunto, porque quando se ameaça um ministro da mais alta corte, não está ameaçando a figura da pessoa, mas a ameaça aí passa a ser uma ameaça institucional. E se os ministros não compreenderem isso, de fato a gente vai ficar dando espaço para esses doidos continuarem a fazer o que estão fazendo. E o presidente Bolsonaro nessa fala, ele falou que foi uma coisa absurda, que foi a última vez que foi feita uma operação policial dessa contra os seus amigos. Gente, um negócio assim absurdo. O Aras, talvez ele não ache que seja, tem alguma importância, alguma relevância, por exemplo, falas como o senhor Alain dos Santos, que foi um dos investigados, está sendo investigado, que atribuiu ao ministro Alexandre de Moraes as seguintes alcunhas. Moleque, criminoso, ditador, idiota, burro e imbecil. Eu queria saber ao procurador-geral da República se algum ser humano, sendo autoridade ou não, ao escutar esse tipo de situação, acha isso uma coisa irrelevante. Se eu, por exemplo, chamar o senhor de moleque, de burro, imbecil e qualquer outra coisa, eu estou simplesmente exercendo um direito. O direito de fazer agressões, ele é ilimitado no nosso país. Não há nenhum tipo de repercussão ou de responsabilidades naquilo que as pessoas dizem sobre o falso pretexto que você pode exercer a sua liberdade de opinião. Você pode, inclusive, pregar a destruição da liberdade da opinião. Você pode pregar a destruição das instituições. É isso, procurador-geral da República. Então, o senhor, com esse comportamento de ter pedido a suspensão desse inquérito, que, a meu ver, é uma coisa absolutamente absurda. Por quê? Porque o senhor está alegando no seu despacho que o senhor quer resguardar a legitimidade, a legalidade, para que não tenha nenhum tipo de questionamento à ordem. Ora, o senhor pode fazer isso depois. O senhor não precisa mandar suspender o inquérito. Porque aqui o artigo 129 da Constituição Federal, quando diz as atribuições do senhor, do Ministério Público, diz que compete ao Ministério Público que exerceram o controle externo da atividade policial na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior. Então, o senhor pode examinar tudo o que a Polícia Federal está fazendo a posteriori. O senhor ficaria como fiscal dali. Agora, pedir a paralisação, a suspensão de um inquérito que está apurando esse tipo de comportamento dessa gente toda, que quer destruir a República Brasileira, ora, francamente, O senhor acha isso aqui normal, senhor Augusto Aras? É que eu peguei aqui uma fala de uma dessas moças que também está sendo investigada no meio dessa operação toda e ela expressa um comportamento e um sentimento que vem lá do estelionatário maior dessa gente lá dos Estados Unidos e que faz com que os seus seguidores, os investigados, tenham esse tipo de comportamento que o senhor, pelo que a gente está vendo, acha natural e acha um direito. Vamos lá. Nós estamos fundando pela tripartição de poderes. Isso aqui é tripartição? Se isso aqui for tripartição, ô Alexandre Moraes, pega essa tripartição e enfia no meio do seu cu. Seu filho da puta, seu arrombado do caralho. Você é um merda. Você é um merda. Manda me prender. Você é um merda. Você é um covarde. Porque se você estiver seguindo a minha frente, eu te chamava para trocar soco, para ensinar você a virar homem. Porque nem homem você não é. Você não honra as tuas calças. Nem homem você não é. Eu vou te ensinar a virar homem. Nem isso você não é. Ai, falou alguma coisa que eu não gosto. Vamos aprender. Cara, tua mãe deve ter vergonha de você. Gente, então, como vocês podem ver, esse tipo de comportamento não é um comportamento isolado e não é um comportamento que não tenha uma origem. Então, a gente já chegou ao momento onde aquela linha do processo civilizatório foi ultrapassado por essa gente. Eles acham que podem tudo. Eles acham que podem achincalhar a honra das pessoas. E eu gosto de sublinhar isso. A gente não tem que levar a coisa para o campo pessoal. Não se trata de defender o ministro Alexandre de Moraes, o Toffoli, o Celso de Mela, quem quer que seja, eles estão ali porque nós temos uma coisa chamada Estado Democrático de Direito que permitiu que eles chegassem a essa corte. Esse é um modelo que é seguido no mundo inteiro. No mundo inteiro, nas democracias, os ministros das cortes superiores são colocados nesses postos em situações muito semelhantes ao que acontece no Brasil. Nós demoramos muito para construir um Estado Democrático de Direito. Nós temos uma série de falhas, mas pior do que ter um Estado com essas falhas é ter Estado nenhum, é ter Estado da barbárie, do cada um por si, cada um fazendo o que quer, cada um usando a violência, o poder da força para impor a sua vontade. Isso é que a gente não pode permitir. A gente tem que ficar muito atento aqui com essas questões. O presidente da República tem que ser contido imediatamente porque ele está cometendo crime, ele está ameaçando, ele está constrangendo os poderes e o procurador da Geral da República tem o dever de mudar o posicionamento dele. Porque o posicionamento dele ontem foi de proteger bandidos, na medida que ele está usando um peso, usando uma força absolutamente ilegítima que visa proteger os apaniguados, o secto de loucos, de irresponsáveis e terroristas que seguem o presidente da República. Não é à toa que o filho dele está dizendo que haverá uma quebra da ordem institucional. Não é que se haverá, é que ele afirma que haverá. Então é hora de ver se a plutocracia, se eles estão apostando, se quem comanda o Brasil, o sistema financeiro, os grandes conglomerados, se eles estão favoráveis a esse tipo de fomento, a esse irresponsável, esse lunático, a esse desequilibrado que é o presidente da República e seus seguidores ou não. A nós compete ficar muito atentos, muito diligentes e muito espertos, porque essa gente já demonstrou que eles não têm compromisso com a racionalidade. E a gente tem que estar preparado para coisas que podem vir no futuro. Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.